Oi filha, meu amor, eu tava com saudade de você, ah minha filha, eu também, meu amor, tava com muita saudade, meu anjo, é onde que a gente vai sair? Vamos, ó, o papai vai te levar no parquinho, tá? E depois a gente vai lanchar. Eba! Vai se arrumar lá filha? Vai lá terminar de arrumar lá o seu quarto que eu preciso falar pro seu pai, tá bom? O que foi agora Patrícia? Você tá maluco? Tá faltando 200 reais aqui. Patrícia, calma, eu sei que tá faltando 200 reais, esse mês eu tô muito apertado, meu aluguel tá atrasado, eu vou te trazer, próxima semana eu vou receber o Vale, eu vou trazer o restante dos 200 reais, prometo, tenha paciência, calma. É sempre essa conversinha fiada, né, Paula? Eu não tenho nada a ver com você, eu não tenho nada a ver com seu aluguel atrasado. É o seguinte, faz assim, quando você tiver a atenção inteira, você vem buscar sua filha, tá? Você não pode fazer isso, você não pode me impedir de deixar de ver minha filha! Posso sim, posso sim, sabe por quê? Porque sou eu que tô carregando tudo nas costas. Você acha que isso daqui dá pra o quê? Patrícia, eu vou te trazer o restante! Você acha que isso aqui sustenta uma criança? Eu vou te trazer o restante, mas me deixa sair com a minha filha! Eu prometi pra ela que eu ia levar ela no parquinho hoje! Você prometeu pra mim que daria a atenção dela inteira. Então faz o seguinte, quando tiver a atenção total aqui, você vem buscar ela. Patrícia, você não pode fazer isso! Patrícia! Mãe, o meu pai já foi? Já, filha, mas não se preocupa não, semana que vem ele volta. Como sempre, aquelas desculpinhas, né, que tinha compromisso. Sabe como é que é seu pai, né? Nossa, toda vez que eu quero ir passear com ele, ele some! Não se preocupa não, filha, semana que vem ele volta aqui, tá? Pra te buscar. Ai, nossa, que chato! Não se preocupa não, filha, vai lá terminar de arrumar seu quarto, tá? Filha, aqui tá o presente de aniversário que o pai comprou pra você. Obrigada, papai! Que lindo! Obrigada, papai! De nada, meu amor. Presentinho caro, né? Mas a pensão que é bom nada, né? Ô, Patrícia, Patrícia, tenta entender. É o mês de aniversário da menina. Você acha que eu ia deixar passar em branco assim, sem comprar ao menos um presente pra ela? Meu filho, isso daqui não sustenta a criança não, tá? Aliás, é aniversário dela. Não tinha que estar aqui nessa... Essas peluncas. Ela merece uma festa com bolo enorme, balões, personagens, tudo. Né? Isso aqui, esse lanchinho aqui, ó, me churuca. Ah, eu, hein? Então é isso, ela tem uma festa de aniversário? Filha, como o seu pai não está numas condições financeiras muito boas, eu tava pensando numa coisa mais simples, sabe? Tipo, vou aqui te trazer pra lanchar, te levar pra passear, te levar pra praia, que tal? O que você acha? Então, papai, eu quero ir pra praia. Ô, filha, espera a mamãe lá no carro. Vai lá que eu preciso falar aqui pro seu pai. Vai, toma, ó, leva a batatinha. Ô, Paulo, praia. Vai deixar a garota toda suja? E outra coisa, esse negócio de levar em passeio gratuito, todo ano é a mesma coisa, você não faz um investimento na menina? Ó, e se você levar lá na praia, eu quero a garota limpa, limpa. Não quero ela chegar cheia de areia, toda bagunçada não, tá? Olha, Patrícia, você não entende, a vida da gente é de fases, né? Eu, no momento, tô numa fase difícil e eu tô fazendo aquilo que eu posso. Ah, inclusive, tá aqui, ó, aquele da pensão que ficou faltando, que eu fiquei a gente dar pra você, tá aí, ó. Agora, você não pode ficar fazendo isso, me impedir de ficar com a minha filha, de estar com a menina. Posso sim, tanto posso quanto vou impedir, porque isso aqui, ó, meu filho, eu deveria ter cobrado juros de atraso. Você não tem vergonha na sua cara, não? Como sempre pagando atrasado, fica comprando presentinho caro e você achando que isso daqui vai sustentar a criança? Pelo amor de Deus, Paulo, toma vergonha nessa sua cara. Patrícia, chega, chega, não quero mais discussão com você, eu vou chamar a conta, ô, garçonete, por favor. Ó, inclusive, você paga a sua, eu vou pagar a sua minha da menina, tá? O quê? Paulo, você não serve nem pra ser um companheiro, um pai, um amigo, nada. Sempre com essa mexiquinharia, você não tem vergonha na sua cara, não, tá? Você não serve nem pra ser pai, direito. Ó, senhor, licença, sua comanda aqui, hein? Ah, obrigado, garçonete. Tá bom, tá bom, ó, eu pago aqui a minha, a sua, tá? Pode deixar. Oi, filho, ainda bem que você chegou, pega aqui seu presente, você despede do seu pai, que a gente vai pra casa. Não, senhora, não vai pra praia, não. Vai lá, se despede dele, vamos pra casa. Como assim, Patrícia? Não faz isso, por favor, eu prometi pra menina que hoje eu ia ficar com ela. Fica, eu não quero mais falar com você, tá? Tá tudo nas minhas costas, então eu decido se ela vai pra praia, não. E a decisão é não, tá? Por favor, Patrícia. Não, vai lá, se despede do seu pai, vai lá, dá um beijo nele. Vai, 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 menina, tô com pressa. Patrícia, não faz isso, por favor. Deixa eu levar a menina comigo. Gente, chega dessa palhaçada, vambora, 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 minha filha. Vambora, vambora. Patrícia? 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 Patrícia, você não pode fazer isso comigo, por favor. Deixa eu passar o dia com a menina. Eu já falei que não, para de palhaçada, tá todo mundo olhando. Patrícia, vamos conversar, não é assim que funcionam as coisas. Meu, você tá me querendo me afastar da menina, me afastando da minha filha. Filha, não fica assim não, Tristinha, tá? Isso é coisa de adulto, vai passar, tá bom? E a gente vai passear muito ainda nessa vida. Por favor, Patrícia. Ó, o problema é dinheiro, o problema é dinheiro. Faz o seguinte, ó, tô com meu celular. Ele tá aqui novo. Fica com o meu celular, vende ele, sei lá, faz alguma coisa. Pega o dinheiro para você, mas deixa hoje eu passar o dia com a minha filha, por favor. Você tá brincando, né, que eu vou vender essa espelunca aqui. Você não tem vergonha na cara, tá, Paula? Chega, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais ouvir a sua voz. Eu já falei, a minha filha, na verdade, ela tem um pai muito perrapado. A gente merece muito mais. Patrícia, você tá muito errada. Olha, ninguém mais que você sabe o quanto eu tô me sacrificando, trabalhando de domingo a domingo, hora extra. O dinheiro que eu tenho, que eu tô ganhando, é só pra menina e pra pagar o aluguel do quartinho onde eu moro, senão eu vou parar na rua. Você quer que eu dorme na rua? Você mora num quartinho. Não é isso que eu quero pra minha filha. Você não tem nem futuro pra dar pra minha filha, tá? Olha, Patrícia, desse jeito você vai me fazer tomar outros meios. Por favor, deixa eu ficar com a menina hoje. Eu já disse que não, tá? E essa é minha resposta definitiva. Não! Nossa, Patrícia, que orgulho é esse que você tem. Tchau, tchau, Paulo. Deus. Nossa, amiga, só um minutinho, pera. O que foi, filha? O que que houve? Tá triste? Por quê, meu amor? Eu queria sair com meu pai. Ai, eu sei. Ó, vamos fazer assim? Adivinha o que eu comprei? Dois ingressos pra assistir aquela peça da Barbie que você tanto queria. O que que você acha? Então tá bom, mãe. Eu vou lá no meu quarto. Filha. Vem cá, filha. O que que aconteceu com a Júlia, Patrícia? Ah, como sempre o pai dela, né? O que que ele fez? O que que ele fez? Manda ele embora porque não pagou a pensão direito. Sempre pagando, devendo. Sempre tá sempre arrumando desculpa atrás de desculpa. E aí a menina fica assim, porque eu não vou deixar mais ele ver ela. Enquanto ele não pagar a pensão, eu não vou deixar. Eu acho que você devia pensar sobre isso, sabia? Ah, você fala isso porque seu ex-marido paga a pensão direitinho da sua filha, né? Quem disse que ele paga? Que? É, nos primeiros quatro meses ele até pagava, sabe? Certinho, atrasava uma vez ou outra. Depois ele começou a atrasar muito e eu comecei a fazer igual você. A privar. Só que aí sabe o que aconteceu? A bebê começou a ficar doente, começou a ficar com febre. E aí eu descobri que era por falta do pai. Então, às vezes, a gente precisa prestar atenção nisso. Pelo bem-estar da minha filha, eu comecei a deixar ela ver o pai. E ela nunca mais ficou com febre. Dinheiro não é tudo, Patrícia. Eu sei que às vezes é difícil segurar a barra sozinha, sabe? Mas a gente tem que pensar nos nossos filhos. Ai, sei lá, amiga. Eu fico meio assim, sabe? Mas, pensando por esse lado, realmente eu acho que eu não tinha percebido isso. Ela tá triste assim porque o pai dela não tá aqui no dia do aniversário dela. Ela vive tristinha. Você deveria pensar sobre isso, sabia? Amiga, só um minutinho. Eu vou conversar com ela. Ela vem. Ela vem. Patrícia, 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 calma. Deixa eu falar. O que aconteceu agora? Calma, calma. Eu é que peço pra você ter calma agora que eu preciso falar com você. O que aconteceu agora? O que eu tô te devendo agora? O que eu tenho que te pagar agora? Fala. Na verdade, quem tá devendo aqui sou eu. Eu estou devendo a você uma desculpa. Eu queria te pedir perdão por tudo que eu falei. E eu pensei bem, pensei na situação da nossa filha e ela tá tão triste. E eu acho que a culpa é nossa. Então, eu não quero tirar a minha parte. Eu preciso pedir desculpa a você com tudo que eu disse pra você. Eu me arrependi. E eu queria te fazer um pedido. Eu quero muito que você tenha convivência com a nossa filha. E eu queria te convidar pra participar do aniversário dela hoje. Ela vai ficar muito feliz. Topa? Patrícia, o que aconteceu com você? Por que você mudou assim? Então, de repente... Tô pensando no melhor pra nossa filha. E o melhor é ela ter a convivência com o pai e com a mãe dela. Então, por favor, você aceita o convite? Patrícia, olha que eu nem tenho condições de ir agora. Olha como eu tô. Não importa. Eu tô com muito serviço aí. Não importa. Eu espero você terminar tudo. E não importa como você tá vestida, é importante a sua presença no aniversário dela. Isso vai fazer ela muito feliz. E eu tendo minha filha feliz, todo mundo fica feliz. Aceita? Por favor. Tá bom, Patrícia. Olha, o meu chefe não tá aí. Eu vou só trocar de roupa e eu já vou lá com você, tá? Espera só um pouquinho. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Super, filha. E aí, Ju, qual vai ser o teu pedido? Força? Meu pedido é ficar. Eu nunca mais o meu pai sair de perto de mim. Eu não vou sair nunca de perto de você, tá, meu amor? O que fez você mudar de ideia, Patrícia? Uma grande amiga minha me ensinou que nem sempre tudo é sobre dinheiro, mas sim estar perto. Filha, eu tenho mais uma surpresa pra você. Qual que é? Eu consegui mais um ingresso pro papai assistir a peça da Barbie com a gente. Eba! 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 Eba!